Bom dia fazenda, vamos dar bom dia com as lavandas e abelhas que estão aqui, tá muito frio, aquele solzinho que vocês estão vendo aqui na minha cara, que não consigo nem olhar direito, mas é gostoso assim, no lugar que você vai pro lugar de frio que tenha frio, vem dar bom dia, tem uma rapuzel aqui, É uma loira, você é rapuzel? É? Eu vou pegar essa rapuzel, eu vou pegar essa rapuzel, a cadeira de rodas eu vi, ai que delícia de dia, hoje eu quero ir lá nos animaizinhos ver, nossa que paz gente, é uma coisa tão diferente quando você tá aqui na natureza, é gostoso demais, né princesa? É, e esse por exemplo é um final de semana que era do pai do B fica com ele, vocês devem massacrar, portanto cadê o B, cadê o B? Porque ele fica um final de semana com cada um, então por isso que vocês veem ele bem menos que a Bela comigo, mas eu falei, ah é aniversário da Bela, você vai comigo dessa vez. Dá um beijinho na mamãe, então deixa eu ver. Ai que delícia! Ela vai lá, tira a foto, ela foi, eu falei, tira a chupeta, ela tirou, eu falei, faz X, faz X, deixa eu ver. Mostra os dentes. Olha que uma parecida. Arruma o cabelo. Nossa, que linda! O que foi? Quer tirar esse daí? Olha que cunhado participativo, a gente acordou, veio lavar a louça, e a Bela pediu pra eu abrir a geladeira e tinha o bolo. Vem aqui Bela, deixa eu mostrar o que tinha lá. Eu abri a geladeira pra poder pegar o suco de laranja que o meu cunhadinho fez, e a Bela pediu pra eu abrir a geladeira de novo, afinal ela quer o bolo, né? Ela veio aqui, ó, achou o brócoli aqui, e tá comendo. Deixa eu ver. Pegou o brócoli gelado e mandou ver. Não tá gostoso? Ai que linda! Coisas que eu tinha que ter feito com o Bernardo, né Carlinhos? É. Aí, ó. Dá até gosto de ver, viu? Dá gosto de ver. Porque é mal gostoso o brócoli. É uma coisa que as crianças fazem que é muito bobo, porque é gostoso, real. E o suco de laranja tem super pouco que o tio guardou. Tem laranja ali, ó. Tem laranja ali que colher mais. Tá. Pra colher mais laranja, isso é muito legal colher coisa, né B? Deixa eu ver. Vamos, olha lá, quer ver, ó. Deixa eu ver. Ó, tá, tá. Vai. Você vai pular? E dois, olha lá. E três. Ai, que doida. Vamos colher, pessoal? Vamos colher, bebê. Vamos colher. Quer a mão da mamãe? Oi. Você vai caçar? Qual você quer, B? Esse daqui. Esse? É. Ui, não sai. Oi. Hum. Hum. Ui. Achei, parece que são os mais amarelinhos. Qual, esse? Ué. Mãe, o mamãe colheram. Foi na nossa sustinha? Ó. Ó o limão da Bela. Ó o limão da Bela. Ai, que cheirinho de limão. Olha. Vamos fazer uma limonada? Eu vou provar, tá? Olha só que ela tá virando limão. É verdade, olha. Olha uma juninha. Você viu que linda? Não. Sim, mãe. Tá virando limão. É. Eu não sabia disso. Olha, é verdade. Olha que legal. O mais legal é como vocês já fazem parte da nossa vida. Ele falou... Mãe, mostra pra eles como é a flor do limão que faz o limão. Quem ganhou limão? Eu pei. Olha só. Que lindo. Vamos mostrar, pessoal? Olha aqui, a florzinha. E aí, bem aqui, é o limão que vai nascer, né, B? Mostra só a flor virando limão. Eu mostrei. Quer colher uma beterraba? Tá bom. Então, cole. Olha o nosso café da manhã da roça. Sou sucão de laranja. Olha aqui, viemos para o centro de Gonçalves. Aqui, que bonitinho. Tudo isso é tão bonitinho. Eu não sei que você conhece aqui dentro. Eu conheço aqui dentro? Tem um porão de 140 anos ali dentro, cheio de coisas legais. Mas na volta. Ali lá, do lado tem a quitanda, do lado, né? Já, já é típico da cidade. Tem que vim cá. Aqui é o centro. Tá, aqui é o centro da cidade. E para cima já são os bairros e acabou. Acabou. Mas a cidade é assim mesmo? É isso? É isso. Gente, vocês... Acaba duas ruas para cima. Ali é, quando já... Ah, é cercadinho pelo... Ah, é uma aldeia. Não é uma aldeia? É tipo isso. Eu tô me sentindo... Deixa eu ver que filme. Aquele filme que se chama Vila, que é uma coisinha assim. É, é tipo duas ruas para o lado do... Gente, é muito legal. Vocês que são de Gonçalves, tem alguém que é de Gonçalves que me assiste? Vocês têm que ver São Paulo, que é cidadezona. Mas é legal aqui também. Muito legal. Tem hortinha. Tem a lenha. É calma, é pacato. Eu achei legal. Achei bacana, achei interessante. Para vir de vez em quando. Se renova as energias. Mas é fofo. Já falei demais, né? Fofo. É fofo. Vale a pena. Aleluia! Eu? Eu tô topo? Ó, eu tô. Eu tô assim, não passando. Olha o almoço da fazenda que eu fiz. Carne de panela. Fechãozinho. Arroz com salsinha. Brócolis. Vocês vão me perguntar por que o Vini está com muletas e cadeiras de roda. O bote de jantar eu sento e conto para vocês tudo. Adeus cafés novos, gente. Tão um momento tão gostoso aqui de paz. Estão tomando um vinho que é daqui também, que é um vinho de uva orgânica. Tudo é orgânica, muito bom. Gostou? Zero agrotóxico. Tão boa, né? Agrotóxico em tudo. E ele está aqui nessa paz, nessa calmaria. Que gostoso. O cachorro. Vamos lá ver? Olha ele grite, meu animais. Vamos lá ver os gansos? Uau, uau. Olha lá o pio-pio. Olha lá o pio-pio, ó. Vai lá ver o ganso? Vem. Vamos lá ver? Corajosa. Vamos lá ver o ganso. Tem galinha ali, ó. Vamos ver as galinhas. Vamos ver a galinha fritadinha. Olha o galinheiro. Será que tem ovos? Tá gostando, meu bebê? Vem. Vem. Vem os ovos. Vamos ver os ovos. Você quer entrar? Ela é muito corajosa. Vamos entrar aqui, ó. Vocês viram o que ele falou? Por não entrar no galinheiro, porque você vem misturando, ele não me acha mais. Então, a moral com a minha família é impressionante, viu? Olha lá os bichinhos. Ela tem pavão ali em cima. Cadê? Vamos lá ver o pavão. Ele só é o peru, na verdade. Aquilo? Olha, tem um bicho aqui. É um peru. É um pavão. É um pavão, pavão. Mano, ele tá na árvore. Ele aqui, ó. Eu tô impressionada com o tamanho do bicho na árvore. Mas como é que ele foi lá? Voou, né? Mas voa voando? Não. Não. A asa batendo só. Não voando, não. 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 Não, mas é voando assim, pló, pló, pló? É, pló, pló, pló. Como que voa, vela? Uma bosta. Pló, alau. O que é aquilo? Alau. Não é? É peru. É peru, porque o pavão tem essas coisas aqui, ó. É peru. É peru. Eles dois estão com uma mania de ficar debaixo. É peru. Eles dois estão com uma mania de ficar dentro da caixa Olha só o que essa pessoa faz com o irmão Vai em cima dele, pega o iPad que ele tá usando e fica assim Olha como ele se camufla, gente, que bizarro Mãe, vai ver mais camufla Eu acho que ele é dessa cor, né? Não, Carlinhos, não! Não, por favor! Nossa, ele tá dormindo! Uma pedra? Ah! Não, para, Bela! Olha, Bela, que maluca! Olha o tamanhão dele! Não, não machuca, só joga perto, só joga perto! Olha! Olha! Viu o tamanho dele? Entrou! Foi, Bela! Você gostou? Não, já carregou, não carregou? Eu comecei a postar o Vini de cadeira de roda, tô em cima da sua pedra, né? De cadeira de roda e de moleta no meu Instagram, e aí muita gente veio me perguntar o que que tá acontecendo com o Vini. Muita gente já sabe que um dos meus vídeos mais visualizados é quando o Vini voltou a andar, a cirurgia do Vini, mas tem muita gente nova, graças a Deus, todos os dias. Então eu vou contar, o Vini tem uma doença, eu vou falar rapidamente, chama osteogênese imperfeita, é aquela dita popularmente como... Vamos terminar o assunto que a gente começou ontem, o porquê que o Vinicius está de moletas e cadeira de roda. Ah, a Bela quer aparecer? O Vinicius começou a falar que tem uma doença que chama osteogênese imperfeita, é que ele se quebra muito, já se quebrou... Você tem um número pra não se falar? Mais do que sete. Muito mais que sete, né, Vinicius? Quantas vezes você se quebrou? A gente nem lembra mais. Dois meses? Dezoito? Próximo disso. De uma vez foram três, costela, clavícula e pulso. Maravilhoso. Dois braços e pernas foram encontrados. E de uma vez foi dois, a última... Tá, mais de trinta. Mais. Mais de trinta. Então nós temos aqui um número, né, Vini? Conta aí. Ele tem nove anos e já se quebrou mais de trinta vezes. Aí por causa disso, como os ossos deles são muito fracos, hoje em dia tem uma coisa que faz, que é uma cirurgia que coloca um... como é que chama? Uma haste de titânio dentro do osso. Dentro. Tem que cortar o osso. Titânio de ferro. E colocar o negócio lá dentro. Já aconteceu quando ele fizer essa cirurgia e ele fica sem andar, porque ele tem uma... Vão gostar da cicatriz? Fica uma cicatriz enorme. E ele fica sem andar. A de agora. Nesse momento é que ele passou por essa cirurgia, ficou de cadeira de rodas, ficou sem poder se mexer. Olha aqui, ó. Essa cirurgia de agora. Essa foi em cima dessa. Aí eu fiz outra aqui, outra aqui. E aí cada vez que ele faz essa cirurgia ele fica um tempão sem andar, porque não pode mexer a perna. Aí ele passa todo o processo de voltar a andar. E é o que tá acontecendo agora. Por isso que o Vini tá de cadeira de rodas e de muleta, né? Mas quando já se acostumou com isso, com essa doença, com essa cirurgia, você daqui a pouco vai ter que fazer mais uma na outra perna. Já leva numa boa, né? E é isso. Tem que levar tudo numa boa. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.